Olá, agora sim, vamos mais uma vez ao Ministério da Fazenda, onde agora há pouco o ministro Guido Mântega comentou o desempenho da economia do Brasil em 2011. Vamos mais uma vez conversar com a repórter Carla Vatier, que acompanhou a coletiva e traz as informações. Bom, a gente vai ter que repetir um pouco a nossa conversa, porque a gente teve um problema de áudio por aqui. Tudo bem por aí? Tudo bem, Renata. Bem repetindo então, o produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas por um país, apresentou um crescimento de 2,7% em 2011, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Ao todo, a economia movimentou no ano passado mais de 4 trilhões de reais e o grande destaque foi a agropecuária, que cresceu 3,9%. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, comentou agora há pouco esse resultado. Ele disse que, apesar de não ter sido alto, o desempenho foi satisfatório, já que o país cresceu e foram gerados 2 milhões de empregos. Mântega disse também que o governo não contava com o agravamento da crise internacional no segundo semestre e, se não houvesse isso, o resultado do PIB chegaria perto dos 4%. Mântega destacou ainda que o importante é que agora, em 2012, começou com a economia aquecendo e essa trajetória é de crescimento e vai continuar. E para que isso se realize, o governo, uma das estratégias adotadas pelo governo é estimular os investimentos. Renata. Obrigada, Carla. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada, Carla.